Tem uma aqui que é bastante curiosa. Fernando, eu trabalhei numa empresa e a empresa não me pagou ainda. Eu queria pôr ela no pau, mas me disser que se eu fizer isso, eu não arrumo mais emprego em lugar algum. O que o doutor acha disso? Olha só, isso é mais um costume popular de dizer que quando você ajuiza uma ação trabalhista, você suja a carteira. Isso aí, na verdade, Fernando, é uma prática que pode acontecer, eu não vou dizer que não acontece, mas boa parte dessa crença que as pessoas têm é justamente colocada para impedir que as pessoas procurem os seus direitos, procurem a realização dos seus direitos. Eu não vou dizer que isso nunca aconteceu com um patrão nenhum, eventualmente um patrão se conversa com o outro, e eles têm isso como critério para não contratar. Mas eu acho que isso não pode impedir ninguém de procurar os seus direitos trabalhistas, não, porque a gente já criou essa cultura. Se eu entrar com a ação trabalhista, eu não vou conseguir emprego depois. E aí os direitos vão sendo negados, vão sendo negados, negados e negados, até que cura mais satisfazer os seus direitos trabalhistas, e isso dá autorização para que os patrões firam ainda mais os direitos dos empregados. Mas isso pode, por baixo dos panos, eventualmente acontecer, mas isso é uma prática que eu diria que não pode obstar o direito do trabalhador, não.